A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos Na mensagem precária pelo irmão Brana intitulada Eu Sei No parágrafo 43 nós vamos encontrar o seguinte E porque Deus permite que os problemas apareçam Deus arreia o problema Coloca freio em sua boca E faz com que ele o obedeça E aqueles problemas nos trazem A um companheirismo mais íntimo com Deus Meu irmão, minha irmã Você que está vivendo uma situação adversa Um problema Pense nele agora E diga Diga com fé Deus arreia esse problema Coloca freio em sua boca E faz com que ele lhe obedeça Esse problema, irmão, minha irmã Contribuirá para o teu bem Isso me faz lembrar De Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Diz assim E sabemos Que todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Pelo seu propósito Há coisas Em nossa vida Que quando as mesmas Estão Acontecendo Nós as reputamos Como más Como indesejáveis Porém Depois você ficará sabendo Que aquilo Contribuiu Para o teu bem Eu vou citar Vários Exemplos Bíblicos A conhecida A conhecida História De José Ele passou Por um caminho Cheio de espinhos Percalços No entanto Aquilo contribuiu Para que ele Se tornasse Governador Do Egito Eu vou citar Alguns problemas Vivenciados Vivenciados Por José Rejeitado Pelos seus irmãos Quem? Quem se sentiria Cômodo Confortável Sendo rejeitado Pelos seus irmãos Humilhados Humilhado Lançado Lançado Em uma cova Tirado Dali Vendido Como Escravo Que situação Humilhante Caluniado Ali no Egito Posto Em uma Prisão Pensando Bem José Tinha Tinha Contra si Todos os Ingredientes Para que ele Desenvolvesse Uma patologia Depressiva Para que ele Se tornasse Depressivo No entanto Aqueles problemas Rejeição Por parte Dos irmãos Lançado Em uma cova Vendido Como Escravo Caluniado Por uma Mulher Inescrupulosa Posto Em uma Prisão Foram Pontes Através Das quais José Passou Para se Tornar O Segundo Homem Do Egito Vejamos Prispois A situação De Mardoquil Vocês conhecem Certamente O livro De Esther Mardoquil Já havia Até uma Forca Feita Contra Ele Isso me faz Lembrar De Isaías Capítulo 54 Versículo 17 Toda Ferramenta Preparada Contra ti Não Prosperará Deus agiu A maldade De Amã Aquele Ministro De Açoeiro Que fora Exaltado A sua Maldade Contra Mardoquil Contra O povo Judeu Contribuiu Para A Exaltação De Mardoquil Pois Houve uma guinada Houve uma virada E quem Estava Fadado A morrer Enforcado Logo Sai Nas ruas Sendo Exaltado Pelo Seu Inimigo Por que? Porque Açoeiro Fez Com que Amã O exaltasse Devido Mardoquil Ter Denunciado Uma Conspiração Contra A vida Do rei E Consequentemente O rei Foi salvo E ele Não sabia Disso E Deus Fez com que Ele sofresse Uma noite De insônia E lesse As crônicas E descobrisse O que até Então Estava No anonimato As vezes Você faz Uma boa Ação Aquilo Está No anonimato Mas Deus Está vendo No tempo Certo Você É exaltado No tempo Certo Você É recompensado Se não Fosse A perda De Jó Ele Não teria O dobro De tudo O que ele Havia Perdido O seu primeiro Estado Foi bom O segundo Foi péssimo O terceiro Foi melhor Do que o primeiro Aquela Mísera Situação Contribuiu Para o seu Bem Se não Fosse A fornalha Ardente Os três Jovens Hebreus Não estariam Contando Passeando Com o quarto Homem Que era Aquele ser Sobrenatural Se não Fosse A cova Dos leões Oh Mas como Eu me sinto Nessa hora Naquela noite O rei Não dormiu Pois ele Gostava De Daniel Ele Tinha sido Vítima Da Capsiosidade De uns Enverjosos De uns Maldosos De uns Inescrupulosos Que incitaram O rei A assinar Uma lei Lei Essa Que iria Na contramão Dos princípios Das convicções De Daniel Em relação A Deus E porque Daniel Não foi Subserviente Aquela lei Foi lançado Na cova Dos leões Mas no outro dia O rei Chegando ali Ele diz Daniel Dar-se-ia O caso Que o teu Deus Tenha te livrado E Daniel Responde Deus Enviou O seu anjo E me livrou Da boca Dos leões Que preciosidade Que preciosidade Meus irmãos E minhas irmãs Se não fosse A rochosa Ilha De Patmos João João Não teria Recebido As tremendas Visões Do apocalipse Que posteriormente Seriam Reveladas Pelo ministério Do irmão Brana Do sétimo Anjo Mensageiro Da era De Laodiceia João Recebeu O apocalipse Onde Pergunto Eu Dentro De um Seminário Teológico Não Exilado Na rochosa Ilha De Patmos Deus Lhe deu Aquelas Tremendas Visões Se não Fosse O Getsemane Se não Fosse O Calvário Ouça O que diz O irmão Brana Na mensagem Eu sei Ele afirma No parágrafo 68 Foi necessário Um Getsemane De gotas De sangue Rompendo Através De sua pele Ali Foi preciso Uma agonia Cruel No Calvário Antes Que pudesse Haver Amanhã Da Páscoa Antes Que pudesse Haver Aquela Feliz Manhã Em que Ele Ressuscitou Para haver Ressurreição Teve que haver Getsemane Teve que haver Calvário Deus Vai Te honrar Minha irmã Deus Vai Te honrar Meu irmão Em Tiago Capítulo 1 Versículos 2 e 3 Diz meus irmãos Tem de grande gozo Ao passar-lhes Por várias tentações Sabendo que a prova Da vossa fé Obra paciência Nessa mensagem Eu sei No parágrafo 90 Diz Irmão Brana Eu Nesta manhã Digo isto Amigos Depois de 31 anos De ministério Depois de 31 anos De batalha No campo Evangelizando Pregando Meu testemunho É este Tenho visto Decepções Tenho visto O tempo Em que pedi Por coisas E clamei Por coisas E implorei Por coisas E falhei Em obtê-las Mas se eu Simplesmente Esperar Pacientemente Em Deus Então saberei Que isto Operará Correto Termina Exatamente Certo Deus age No seu tempo Que vem o Vendaval Você faz Como A palmeira Vem o vento Vai levando Tudo Ela deita Mas quando o vento Passa Ela se levanta E canta a vitória Ela se levanta E diz Não estou vencido Não estou derrotado Eu sou um filho de Deus Eu sou uma filha de Deus Eu sou um filho de Abraão Eu sou semente de Abraão E Deus prometeu Que a semente de Abraão Possui a porta Dos inimigos Gênesis capítulo 22 A partir do versículo 14 Eu sou um vencedor Cante a tua vitória Filho Cante a tua vitória Minha filha Diga Sou um vencedor Por Cristo Jesus Deus vos abençoe Tenha um bom dia Sobre as potentes mãos de Deus As mãos